Missão cumprida. Os bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública que estavam em Moçambique por causa do ciclone Idai estão retornando ao Brasil. Os 20 bombeiros que participavam da missão humanitária brasileira em Moçambique retornam ao Brasil nesta terça-feira. E antes de ir embora, receberam o carinho e agradecimento da população moçambicana. Equipes brasileiras começaram a atuar no país há um mês em apoio às vítimas do ciclone Idai, que deixou mais de 800 mortos e destruiu várias regiões africanas, sobretudo em Moçambique, onde atingiu quase 2 milhões de pessoas. E olha, a ajuda humanitária brasileira continua em Moçambique. O contingente da Força Nacional de Segurança Pública, que se encontra na cidade de Beira e nas regiões atingidas pelo ciclone Kenneth, teve a sua permanência prorrogada até o dia 7 de junho. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União.